O Jean pretende comprar uma televisão de 55 polegadas. A dele acabou de quebrar e não dá para ficar sem um bom aparelho para assistir os jogos da Copa em Casa. Tem que pesquisar antes o preço, porque eles falam que é black flag, mas aí depois sobe o preço e volta normal. Marcos Antônio quer presentear a mãe com um celular novo e começou a fazer uma pesquisa de preços. O momento pode ser interessante para quem tem um dinheirinho guardado e pretende comprar. É que as lojas começam a se preparar para as promoções da Black Friday. A data prevista para o dia 25 de novembro promete aquecer as vendas em todos os segmentos, seja em lojas físicas ou online. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, a expectativa é que muita gente aproveite as promoções para antecipar as compras de Natal. Em todos os últimos levantamentos que a gente tem realizado nas datas comemorativas, o percentual costuma ficar acima de 65%, 70%. Então a gente também prevê que para a época da Black Friday, haja uma intenção de compra em mais de 70% também do público consumidor aqui na capital, aqui em Goiânia. Este ano, uma parceria inédita entre a CDL e o Procon Estadual pretende orientar lojistas e consumidores a fim de evitar golpes e prejuízos, seja para quem vende ou quem compra. Os problemas mais corriqueiros e recorrentes são, por exemplo, as trocas. A gente sabe, a legislação não garante a troca para quem faz a compra na loja física. Por outro lado, os fornecedores não colocam de forma clara que não vão fazer a troca. Aí é onde começam os problemas. O fornecedor descumpre porque não deixou claro e o consumidor também não teve acesso à informação correta. Então esse é apenas um exemplo do que nós queremos fazer. Queremos proporcionar ao fornecedor uma segurança jurídica na hora de expor sua mercadoria e também uma segurança para o consumidor na hora de efetuar a compra. Nos próximos dias, cartilhas e manuais com as regras sobre as promoções na data devem ser entregues aos associados da CDL. Já vai ser disponibilizado agora no site da CDL um site para fazer o cadastramento do fornecedor para que ele possa receber essa cartilha. E também ao longo de todo o mês, até a Black Friday, acompanhando nas redes sociais, no site da CDL Goiânia, no próprio site do Procon, a intenção é que a gente faça a divulgação frequente desse conteúdo. A Ludmilla vai presentear os pais com celulares novos e sabe da importância de pesquisar os preços antes de comprar. Ver se a gente consegue um desconto melhor, porque está difícil.